Pra você fazer quem você é uma parada de beber, não dá pra você ir só na intuição. Não dá pra você ir só de qualquer jeito. Essa é uma doença muito maligna. Ela se aproveita da sua boa vontade. Ela se aproveita da sua boa vontade pra arrancar essa pessoa que você ama de você. E o alcoolista também não percebe. Ele fica mais perdido que você no meio disso tudo. Mais apavorado do que você no meio disso tudo. E o pior, ele começa a agir de formas mais trágicas ainda, que vão desgastando as relações ao redor. Que é mais um dos combustíveis pro alcoolismo seguir acontecendo. Mas eu quero que você perceba que o fruto de tudo isso, o fruto de tudo isso, não é porque o alcoolismo é algo sem solução, e não é porque você tá doente e não é capaz de melhorar isso. O jeito de se comunicar, o jeito de poder transmitir aquilo que é importante. O fruto que traz esse tipo de coisa acontecendo hoje é o maior inimigo do alcoolismo e da família, que é a desinformação, que é o ódio estrutural que existe em relação ao alcoolismo. E esse ódio estrutural, ele vai criando uma mentalidade em você de humilhação, de submissão, de dominação, que te leva a acreditar que você é impotente, que te leva a acreditar que não tem futuro, que te leva a acreditar que não tem como ajudar quem não quer ser ajudado, que te leva a acreditar que não tem saída, que você tem que aguentar isso, que te leva a acreditar que o alcoolismo é falta de caráter, que te leva a acreditar que você não é forte o suficiente para buscar mudanças na sua vida. E na medida que você começa a entender que isso acontece, que isso muitas vezes são coisas que te disseram, e que você, a partir de desenvolver o seu conhecimento, a partir de entender como fazer as mudanças certas no alcoolista, você pode fazer quem você ama enxergar a necessidade de mudança, e inclusive, e às vezes mais, às vezes menos, eu sinceramente não me preocupo tanto assim com isso, mas quanto mais melhor ele poder admitir que tem um rótulo, uma doença do alcoolismo. Não tem problema nenhum. A pessoa pode, sem admitir que é alcoolista, a pessoa pode fazer tudo o que uma pessoa que admite faz. Ela pode ir buscar ajuda se for necessário, ela pode buscar se dedicar em uma estratégia para parar de beber, se for necessário, sem necessariamente admitir. Ela só precisa enxergar as limitações que tem e o que é necessário para ela chegar onde ela quer. E é aí que vale a pena o seu esforço. E é aí que vale a pena a sua dedicação para influenciar essa pessoa, crescer o nível de consciência dela sobre a necessidade de mudança. Só que da mesma forma que é difícil para o alcoolista parar de beber, não é uma coisa assim que é fácil, que é só ele acordar de manhã e dizer não vou mais beber, ele também vai ter um trajeto para ele melhorar, que vai exigir também dedicação dele, esse inimigo também vai, por natureza, vai exigir que você também esteja disposto a ser parte da solução. Porque não dá para deixar uma coisa dessas tão negativa e invadindo a sua casa e arrancando de você a pessoa que você ama enquanto você só enxerga isso sem fazer nada. A não ser que você queira isso. A não ser que você queira isso. Mas na medida que você não quer isso, você quer uma coisa melhor, você quer uma vida melhor, você pode fazer a sua parte para você ser parte da solução, para gerar nele o interesse e a percepção sobre a necessidade de mudança. E aí, vai admitir que é alcoólatra ou não? Tá bom. Vários caminhos levam a Roma. Não tem um jeito só. Tem vários caminhos que levam a Roma. O importante é o destino. E aí, vai admitir que é alcoólatra ou não é o destino.